Gente, eu acabo de voltar a trabalhar, estava doente e começo a trabalhar hoje, que estava doente. E infelizmente, assim que eu venho trabalhar, acontece essa tragédia aqui na feirinha do tabuleiro. O Quitela pega fogo e eu pego aqui no Fraga, esse Fraga aqui, desse grande acidente, desse grande acidente que aconteceu aqui no Quitela. Então, passei uns dias doente, gente, sem poder trabalhar, sem poder fazer umas gravações, umas filmagens para vocês. E hoje, aqui eu volto a trabalhar e a gente se encontra com esse tremendo acidente que acontece aqui na feirinha do tabuleiro. O Quitela pega fogo e foi um grande acidente. Veja aí as imagens aí. Estamos aqui na feirinha do tabuleiro, gente. E olha o incêndio que está acontecendo aqui na feirinha do tabuleiro, na loja Quitela. Olha o incêndio, gente. Nós estamos aqui na feirinha do tabuleiro. Olha. Aqui, ó. Nós estamos aqui na... Localizado aqui na feirinha do tabuleiro. E... Olha o incêndio que está acontecendo aqui na... No Quitela, gente. Acabou de acontecer esse incêndio aqui agora. Acabou de acontecer esse incêndio aqui agora no... Olha a fumaça que está aqui. E... Vai tomar no burro, rapaz. Veja aqui o povo aqui. Olha, gente. Olha o incêndio que está acontecendo aqui. No Quitela. E o Quitela já... A Ândia... A Ândia tem gente, gente. Vamos ver aqui. E o fogo está aumentando cada vez mais. A quentura é grande. Olha aí a fumaça que está... Na loja... Do Quitela. Esse incêndio aqui na loja do Quitela aqui, gente. Olha pra aí. Isso aqui... Isso aqui é no... No Quitela, gente. Esse incêndio que você está fazendo aqui, ó. E olha a multidão de gente que está aqui e se encontra aqui, ó. Olha a multidão de gente que se encontra. E está... Ó. Está em tempo de... Ainda tem gente lá dentro. Ainda tem gente lá dentro. E o fogo está grande demais. Olha. Olha pra aí, gente. O fogo... Olha o fogo que está... Aqui... Na loja do Quitela. Isso aqui... É na feirinha do tabuleiro. Isso aqui é na feirinha do tabuleiro. Olha a quantidade de gente que está aqui, ó. Olha a quantidade de gente que se encontra. Certo? E... Olha o fogo, cara. O que está acontecendo aqui? De repente... É a chama. Olha. Olha que nuvem. De fumaça preta. E muita gente aqui se arriscando aqui. Todo mundo pedindo para sair. Todo mundo pedindo para o povo para sair dali. E tem gente ali, ó. Está arriscando muito, gente. Está arriscando muito. O corpo... O bombeiro já foi... O bombeiro já foi chamado. Esse aqui é um funcionário do... Do Quitela. Como foi que aconteceu isso aí, cara? Como foi que aconteceu isso aí? Oi? Como foi que aconteceu isso aí? Sabe dizer como foi que aconteceu? Está ali, velho. Esse aqui é o funcionário do... 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 Do Quitela aqui, gente. Ele não sabe nem dizer como foi que aconteceu. Olha por aí. Já foi chamado o bombeiro? Já foi chamado? Tem que tirar da mão. Olha. Levanta a moto ali, ó. Levanta a moto ali, Galico. Levanta a moto ali, cara. Olha. Cara. A quentura aqui está demais. A quentura aqui está demais. E tem um carro... Tem um carro lá dentro, ó. Tem um carro lá dentro que vai terminar... Pega a fogo daquele carro que você está vendo lá. Tem um carro lá dentro. Tem um carro lá para dentro, ó. De quem é aquele carro? E a quentura aqui está grande, gente. Grande mesmo. Certo? Olha por aí. A quantidade de gente que você está vendo aqui correndo. E... Cara. O fogo ainda não passou para dentro. O fogo está em baixo. O fogo está em cima. O fogo ainda não passou para dentro da loja ainda, não. O fogo está mais em cima. Certo? Dentro da loja não está ainda pegando fogo ainda. Certo? O fogo está mais em cima, como vocês estão vendo aí. Mas... É muito fogo. É muito fogo mesmo. Vou só dar uma olhada aqui se o áudio está pegando. Voltando aqui. Como vocês estão vendo aí. Veja aqui na loja aqui. Já está explodindo já dentro lá. Lá para dentro já está tendo explosão. Aqui, na frente da loja, a Índia não... Já está pegando. O fogo já está caindo para dentro já dentro, gente. Gente, olha. Já está... Já está... O fogo já está passando para dentro. Olha lá a claridade lá para dentro já lá. O fogo já está passando para dentro já. Olha. Já está caindo tudo. O fogo já está passando para dentro. O rapaz aqui da loja de ração Aqui tá perreado Com medo de o fogo passar pra loja dele Certo? E o fogo já tá começando a passar pra dentro da loja Olha lá O fogo já tá começando a passar pra dentro da loja já E o bombeiro até agora ainda não chegou E olha Olha pra aí Se esse fogo pegar ali nesse fio aí, gente Vai ser Vai ser um Ó O bombeiro já tá vindo ali já O bombeiro já tá começando a chegar já E olha Olha o bombeiro onde é que já tá Fragante imenso, gente Um fragrante Grande Que Está acontecendo aqui na feirinha do tabuleiro Esse incêndio Grande Já tá pegando fogo em tudo já Olha O bombeiro começou, acabou O bombeiro acabou de chegar O bombeiro acaba de chegar E olha A situação que se encontra aqui A loja do Quitela Em frente Aqui na feirinha do tabuleiro Grande O incêndio é grande Muita gente E olha Cara Dentro O fogo ainda Tá começando a pegar A Índia não E o bombeiro acaba de chegar A quintura aqui é grande A quintura é grande, gente E aí, morgueiro A quintura é grande demais O bombeiro acaba de chegar E está Começando a Se Procionar Tá começando a Ligar aqui As mangueiras Pra aqui E olha A quantidade de gente Que tem aqui gravando Olha a quantidade de gente Aqui, gente Todo mundo E aí, bombeiro? E os bombeiros já estão Começando a A ligar O bombeiro já está Começando Olha a quantidade de Fumaça Olha a quantidade De gente Todo mundo Tá gritando, gente Pedindo pra sair Porque é muito perigoso É perigoso O que Vocês estão vendo aí É muito perigoso Porque O fogo está grande Está imenso o fogo Olha aí Agora ainda Dentro da loja Ainda não pegou fogo, não E o fogo está grande Está alto Está demais O fogo está muito grande E o medo Que está fazendo, gente É esse fogo pegar Naquele transformador Se esse fogo pegar Nesse transformador aí É muito Será que está indo Pra lá pra casa? O medo está no fogo todo E foi de repente Esse fogo E o menino aqui Da loja da ração Aqui está com medo Que passe pra Pra outra loja E chega Acaba de chegar Outro Outro Outra viatura Do bombeiro Acaba de chegar Outra viatura Do bombeiro aqui Olha pra aí A quantidade de gente Que está Aqui Isso é na feria do tabuleiro, gente Olha o fogo Como está alto Como vocês estão vendo aí O fogo está muito alto Muito alto Muito alto mesmo Olha pra aí Gente, diretamente Aqui na feria do tabuleiro Isso aqui se encontra Esse incêndio Grande Essa Olha que incêndio Diretamente aqui na feria do tabuleiro Como vocês estão vendo aí O fogo Está enorme Cara Tu estava lá Foi cara Como foi que aconteceu O rapaz disse Esse rapaz aqui Disse que estava lá E ele disse que foi Rápido demais O acidente Isso aí Acaba de chegar agora Uma empresa da Equatorial Para desligar A energia Acaba de chegar aí Uma A empresa da Equatorial Para desligar a energia E Vamos ver aí Como é que ele vai desligar Porque o fogo está alto O fogo está muito grande E vamos acompanhar Essa Esse incêndio aí Como vocês estão vendo aí Gente O Os Os soldados do corpo do bombeiro Está entrando Na loja Como vocês estão vendo aí Os soldados do bombeiro Estão entrando na loja E É muito O fogo é muito grande O fogo é muito grande Certo E olha A quintura aqui É grande demais Certo A Equatorial Está aqui Para desligar A energia A Equatorial Está aqui Vai desligar A energia Certo E Já estão começando A estourar Ainda bem Que o carro Que está lá Não pegou fogo Olha como vocês estão vendo aí O carro ainda está lá Não pegou fogo Nem nada E Tem muita coisa lá dentro Estourando Ó Tem muita coisa lá dentro Que está estourando E focando Como vocês estão vendo aí A parede já está Pendida para cá Olha para aí Muitos curiosos Muita gente curiosa E muitas pessoas aí Gente Outra viatura aqui Acaba de chegar Gente Falei aqui em off Aqui com um cliente Aqui Um cliente não Falei aqui em off Aqui com um funcionário Da Da Quitela E ele acaba de me De me passar Que Ele estava colocando Uma manta lá em cima Uma manta Para não ter vazamento Pingueira Sei lá E ele acaba de me falar Que Estava Estava colocando A manta A manta tem que ser colocada É No extintor Esquentando E esquentaram demais E aconteceu isso Esquentaram demais E aconteceu isso aí Então aí Como vocês estão vendo aí Uma viatura Do bombeiro E Mais duas viaturas Do bombeiro E acaba de chegar Mais outra E aí gente O incêndio aqui É grande O incêndio é grande E vamos acompanhar Para vocês verem Isso aí Gente Acaba de chegar Aqui A polícia militar E está Mandando A gente O povo Que está aqui Sair Mais de cima E vamos Acompanhar Um pouco Aqui O trabalho Aqui Do bombeiro Aqui E o fogo Já está passando Ali Já na parede Ali E o fogo Já está passando Ali na parede Ali no cantinho Da parede Certo Olha Que o negócio Aqui Gente Está feio Cara O negócio Aqui Está feio Certo Como vocês Estão vendo Aí E até Agora Se Se o bombeiro Está jogando Água Está jogando Água Lá dentro Porque até Aqui no lado De fora Ainda Não está Jogando Água Nem nada A parede Já está Toda Rachada Ninguém Sabe Se essa Parede Vai Suportar A Quintura Ninguém Sabe Se essa Parede Vai Suportar Essa Quintura E vai Arriar Porque Está muito Quente Está muito Quente Mesmo Gente Muito Quente Certo Vamos Acompanhar Aqui Devagarzinho Gente A polícia Tirou Todo mundo Aqui E não Vai Dar Mais Para Eu Ficar Aqui Próximo Por Caso Que Está Está Em Risco Está Em Risco E A polícia Acabou De Tirar O Povo Que Estava Muito Acumulando Aqui E Vamos Vou Ficar Aqui Tentar Ficar Aqui Um Pouco Desse Lado De Cá Agora Porque O Bombeiro Agora Vai Começar Jogar Água Vamos Ver Gente Como Vocês Estão Vendo Aí Policial Aqui Está Pedindo Para Todo Mundo Sair Certo Porque Está Em Área De Risco E Todo Mundo Tem Que Evacuar É Sair E Eu Vou Saindo Daqui Para Não Ter Que Esse Confronto Aqui Com A Polícia Nem Nada Mas Cara Aqui A Situação Aqui Está A Situação Aqui Está Grande Deixa Eu Dar Uma Gravada Ali Atrás Como O Rapaz Acabou De Falar Aqui E Veja Aqui A Multidão De Gente Que Se Encontra Aqui Na Feirinha Certo E Está Grande Cara Olha Por Aí Como Se Contra Aqui Chegando Mais Viatura Da Polícia Para Ajudar Outra Viatura Da Polícia Acaba De Chegar Aqui Para Ajudar Aí E Vamos Vamos Ver Se Como É Que Está Ali Para Trás Gente Eu Estou Aqui Pegando Aqui Nos Nos Fundos Aqui Da Do Quitela E Olha A Situação Que Se Contra O Prédio Ali Do Quitela As Paredes Já Estão Todas Rachadas Em Tempo De A Qualquer Momento Pode Desabar Certo Olha A Quantidade De Fogo De Fumaça Que Você Vê E O Fogo Aqui Atrás Está Muito Alto Muito Alto Mesmo Olha Como É Que Está Ali Cara Isso Aí Aqui Eu Estou Aqui No Segundo Aqui Do Do Quitela Certo A loja Quitela Fica Aqui Atrás E Olha Para Você Ver A Situação Que Se Contra A Loja Quitela Aqui Na Feirinha Do Tabuleiro E Vamos 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 A Polícia Militar Acaba De Chegar Alta Viatura Da Polícia Para Tirar As Pessoas Que Está Tudo Em Cima Aqui É O Fundo Da Loja Casa Tele Aqui É Casa Tele Tá E Vamos Mostrar Para Vocês Verem Legal Gente Nós Acaba De Chegar Aqui Na Há Há